As medidas de apoio aos jovens na compra de casa vão ter impacto no mercado imobiliário. Existe todo um grande pacote de medidas, mas aquelas que se fala mais, a isenção de impostos para os jovens até 35 anos, na aquisição da primeira habitação, e a possibilidade de financiamento até 100% também para os jovens, portanto, dentro da mesma categoria. São um bocadinho complementares, também diria eu, as medidas que estão a ser tomadas pelo governo no sentido de fixar e atrair e manter os tais jovens classificados que tanto que se fala que imigram e sendo feitas do lado da procura, não é existido um contrapeso do lado da oferta, esse contrapeso está previsto em medidas do governo, mas muito mais à lalunga, vão provavelmente impulsionar um bocadinho mais os preços. Se não há medidas do lado da oferta que facilitem a chegada ao mercado de mais imóveis a preços acessíveis, a procura vai se concentrar na oferta existente. O que vai acontecer é que os preços tendem a sofrer alguma pressão no sentido da alta. Com mais procura, os preços das casas podem vir a subir.